Glyph Brawley, fazendo o melhor do... O Glyph Brawley é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega a novinha E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, pequena de tempo federal Postando foto na rede social Cheia de pouso e de patroa, ela é a dona Quem vê de longe pensa que ela é a safadinha Mas o dono da lancha é o Glyph Brawley O champanhe de banca é o Glyph Brawley Porque as novinha, na hora da selfie Junto com as amigas, o Glyph Brawley sempre aparece Mas o dono da lancha é o Glyph Brawley O champanhe de banca é o Glyph Brawley Porque a novinha, na hora da selfie Junto com as amigas, o Glyph Brawley sempre aparece Glyph Brawley Esse vai para as novinhas E para as velhinhas também Lembrando que o Glyph Brawley vai estar amanhã Lá, na Kennedy O Glyph Brawley é um cidadão de pé Um cantorzinho que precisa relaxar Vem de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar O Glyph Brawley de copo na mão O Glyph Brawley fica no chão Mostrando fotos nas redes sociais Cheio de semana ele pega as novinhas E o Glyph Brawley ele sempre aparece E o Glyph Brawley é um cidadinho da internet E esse Glyph Brawley precisa relaxar Mas o dono da lancha é o Glyph Brawley O champanhe que banca é o Glyph Brawley Porque as novinhas Na hora da selfie Junto com as sapata Ela pensa que é o Glyph Brawley